Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês de hidratação. Quer ter uma pele jovem? Quer ter uma pele saudável, bonita? Então, assiste o vídeo aí que eu vou te dar dicas incríveis, tá? Mas não se esquece de se inscrever no canal. E no final, se você gostou do vídeo, dá seu like, comenta aí, compartilha, tá bom? Vamos lá! Bem, quando você ouve falar em hidratação, todo mundo pensa Ah, passar um creme, beleza. Qualquer creme hidrata. Não precisa ser um creme caro. Bom, é um pouco verdade que não precisa ser um creme caro, mas precisa ser um creme hidratante. Eu vejo muitas pessoas usando loção desodorante para o corpo, que vem, né, aquelas loções que vem do potinho. Tem aquelas da Vitória Secret, sabe, aqueles tubinhos, que são mais loções pra perfumar o corpo do que pra hidratar, tá? Então, assim, o corpo precisa de uma hidratação melhor, principalmente no inverno. Você já ouviu alguém dizer que... Puxa, ai, depois do banho, me dá uma coceira, uma coceira, uma coceira, costa tudo... Isso! É o ressecamento da pele, uma espécie de alergia... Tá, tá falando, ah, eu tenho alergia à água, não é? É que a sua pele está desidratada. Mas eu passo uma noção hidratante todo dia. Será que ela é mesmo hidratante? Será que é um creme hidratante? Então, hoje eu quero pedir pra que você se atente a isso. Porque eu era uma dessas pessoas, tá? Eu usava qualquer loção hidratante, comprava lá, era cheiroso, né? Principalmente os da Vitória Secret Snacks, né? Que tem um cheiro sempre maravilhoso, bem doce. Mas, enfim, eu comprava e pra mim aquilo estava hidratando. Só que não estava. Aí, eu conversei com a minha dermatologista e foi então que ela disse... O que você está usando? Ah, estou usando, sei lá, que creme que eu estava usando na época. E aí, ela me recomendou este aqui. Lipkar, da La Roche, tá? Ele não tem cheiro, tá? Então, se você quer, passa perfume. Depois dele, você pode até passar uma sua loção desodorante, etc. Mas, este aqui realmente hidrata, tá? Hidrata mesmo. Então, procure algum hidratante corporal, tá? É uma loção, mas ele é um hidratante intensivo diário, tá? Então, toma o banho e passa. Eu sei que às vezes dá preguiça, gente. Quem nunca teve preguiça de ter saído do banho e ter que passar creme? Às vezes, está numa correria. Mas, tenta pelo menos uma vez por dia hidratar. Tem que entender que todo o corpo precisa ser hidratado. Toda a pele, de todos os lugares. E aí, para o rosto, gente. Para o rosto, porque eu estava falando assim... Ai, uma pele mais jovem e tal. Todo mundo quer saber qual que é o segredo de ficar com uma pele jovem, esticadinha, bonitinha, né? A minha genética não é assim grandes coisas e tal. É porque também a pele clara tem mais tendência a rugas e etc. Mas, mesmo assim, eu não tenho do que reclamar. Mas eu cuido. Depois dos 30, eu cuido muito. Antes, eu não me importava muito, tá? Eu não estava muito aí para isso. Mas, hoje, eu cuido. Então, é muito importante que você procure produtos específicos para o seu tipo de pele. Se a sua pele é mais seca, você precisa de um produto para a pele mais seca. Se a sua pele é mais oleosa, você usa o produto para a pele mais oleosa. Se ela é normal, você usa um produto normal, tá bom? A minha pele tem um pouco de oleosidade na região T, que é muito comum, tá? Não tem nada demais nisso. Então, assim, eu costumo lavar, tá? Com um sabonete apropriado para a pele, que é o da Vichy. Eu lavo com esse sabonete, mas você pode escolher um que seja do seu agrado. Tem uns da Neutrodina muito bons. Eu, inclusive, uso o lencinho da Neutrodina para demaquilante, que é esse aqui que eu estou usando agora. Eu gosto também dos da Nivea, mas eu acho que os da Neutrodina são menos oleosos e mais apropriados para o meu tipo de pele, tá? Eu uso também hidratante para o rosto. Também, isso também é uma outra coisa que as pessoas compram qualquer creme para o rosto. Ai, falou que é para o rosto e tal. E, às vezes, não é hidratante. Gente, dorme com bastante hidratante no rosto. Não tenha medo. Fica besuntado mesmo, assim, gorduroso. No dia seguinte, você lava, porque a pele precisa. E o rosto, é sério, depois que eu comecei a cuidar, hidratar mais mesmo, eu vi a diferença no meu rosto, na aparência e, sabe? Aumenta a elasticidade, né? Da pele também. E é muito bom. Eu tenho usado, que eu aprendi com a minha irmã, água termal, tá? E eu vou recomendar para vocês o da Vichy, mas você pode comprar de várias marcas. Ai, mas água é água. Não. Eu aprendi com a minha irmã, linda irmã, que a última água a tocar a sua pele não pode ser a água do chuveiro. Principalmente a do rosto, tá? Especialmente a do rosto. Porque é uma água, sei lá, que é tratada, mas assim, não tem uns benefícios, né? Normalmente tem produtos lá na água que, na verdade, podem prejudicar a sua pele. Fora isso, existem vários fatores externos que podem acabar com a hidratação, tá? Da pele. Então, água termal. Como que eu uso? Depois que eu lavei o meu rosto, limpei, passei tudo, limpei com água micelar, que eu já vou falar para vocês. Aí, então, eu passo água termal e deixo ela secar no meu rosto. Eu dou um tempo, você pode bater, se você tiver aqueles ventiladorzinhos, um leque, etc. Deixa ela penetrar na tua pele sozinha, tá? Algumas pessoas deixam um pouquinho e enxugam, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar que a minha pele mesmo absorva. Depois dele, depois que eu limpei, passei isso aqui, aí, então, eu passo o meu hidratante facial. É aquele limpador facial, que eu já fiz o vídeo para vocês, da Petrísio, tá? Eu comprei e vieram juntos esses dois cremes. Um para a noite, que é esse aqui, nutritivo, e um para o dia, que é hidratante. Então, eu estou usando esses dois cremes e eu utilizo o meu aparelhinho da Petrísio, tá? Que é aquela marca chilena. Se você não conhece, eu vou deixar o link aí, a Petrísio. E também vou deixar o link desse vídeo, que eu fiz uma resenha, uma demonstração desse produtinho, que é parecido com o da Fório, tá? Esse aparelho de limpeza facial. Então, eu limpo. Quando eu uso o sabonete, eu uso o lado de limpeza, tá? Eu já deixo lá no meu box. E quando eu passo o creme, eu uso esse aqui para espalhar o creme. Porque ele tem aquela vibração e ajuda a potencializar a ação dos produtos que você vai usar. Eu realmente tenho sentido a minha pele muito mais limpa. É muito engraçado que quando eu vou passar o creme ou quando eu vou passar o BB Cream, etc., eu sinto uma textura diferente, gente. Bem legal, tá? Estou gostando bastante do resultado. Bom, mas... E aí, é... Aí eu passo o meu creme hidratante, etc. Às vezes, antes, eu uso isso daqui, ó. É o Cero Zinc da La Roche. Ele é um purificante, anti-brilho e anti-poros dilatados, tá? Ele é mais ou menos um... Um primer, eu diria assim. Então, o que você pode aplicar antes da maquiagem ou até mesmo antes do teu hidratante, que ele evita aquele... A pele ficar brilhosa, meio oleosa mesmo, tá? E dá uma disfarçada nos poros, tá? Então, da La Roche Cero Zinc. Esse aqui é pequenininho. Eu comprei pequenininho porque... Agora chega a época de viagem. Eu gosto de levar todos os produtos. Eu não gosto de deixar de fazer os tratamentos convencionais da minha pele. E aí, eu estou usando esses dois hidratantes. Mas eu também tenho esse hidratante aqui, que eu também já falei pra vocês, que é o da Clinique. Tá? O amarelinho da Clinique. Como ele é mais conhecido. Também gosto bastante, ó. Ele já tá pela metade, tá? Mas seja lá qual eu esteja usando, eu passo bastante. Agora eu tô usando aquela maquininha. Mas se você não tem a maquininha, massageia e tal, bastante teu rosto. Tá? Com cuidado, com delicadeza. E dorme com aquilo ali, gente. No outro dia você lava. Pra... Pra nutrir mesmo a sua pele, tá? Hidratar e nutrir. E eu uso ainda, que vocês já sabem, que eu também já mostrei, esse Ialuc Cida Redermic, da La Roche. Pra região dos olhos, que já tá acabando. E eu também uso uma antidade, que é a Serum Effacler, da La Roche, tá? Eu quero também falar da minha água micelar, tá? Que eu tô usando agora, que também é da La Roche. Que também é da linha da La Roche Effacler, tá? Essa água micelar é especial pra pele mais oleosa. Ela é um removedor de maquiagem, muito potente, muito legal. E eu tenho gostado muito dela pra esse tipo de limpeza mesmo. Eu uso o lencinho pra tirar aquele excesso mais assim, da base, do rímel e tal. Dou aquela primeira limpada com o lencinho, né? Lógico, lavo e tal. E depois eu dou aquela tirada com o lencinho. Depois eu passo a água micelar. Você pode usar a água micelar que você tiver. Eu já usei, já falei também aqui, que eu já usei de várias marcas. Agora eu tô gostando dessa porque ela é específica pra pele mais oleosa. Mas a La Roche também tem uma água micelar, que não é da linha Effacler. Que aí é pra peles normais. Você não precisa usar o lencinho, usar não sei o quê. Eu gosto de fazer assim. Você pode ter um produto como demaquilante, tá? Inclusive, pra região dos olhos, eu acho que também já falei pra vocês. Eu gosto de usar esse aqui da Mary Kay, tá? É demaquilante, oil free também, pra região dos olhos. Demaquilante pra área dos olhos. Ele retira aquele... Eu não gosto de rímel à prova d'água. Mas se você usa, esse aqui é ótimo pra retirar rímel à prova d'água, tá bom? E aí, uma pele bem hidratada, bem bonita, bem, sabe, vistosa. Precisa mesmo de cuidados. Eu não tô dizendo que você precisa gastar muito, tá? Eu já tô assim... Eu acho assim que depois que a gente começa a se cuidar, a gente vai descobrindo coisas. E algumas coisas se tornam prioridade. Mas assim, existe no mercado muitas outras linhas que você pode procurar pra hidratar e tratar a sua pele. Evita banho muito quente. Eu sei que às vezes no inverno é difícil. Mas se você puder, ao final do teu banho, dar um jato gelado. Tanto nos cabelos quanto na sua pele, ou pelo menos no seu rosto, tá? Já ajuda bastante a fechar os poros e não ressecar. Porque a água quente, como eu disse, ela retira a oleosidade natural da pele, dos cabelos, tá? E agora, a dica de ouro pra você que quer ter uma pele cada vez mais jovem, com bastante elasticidade, brilhosa, maravilhosa. Sabe qual é? Você sabe? Água. A primeira e melhor dica de todas pra uma pele super saudável é você tomar água. Tome pelo menos 2 litros de água por dia. Tá? De 1,5 a 2 litros, né? Também não pode tomar muito. Não é apropriado. Aquela coisa. Tudo que é demais também não dá, tá, gente? Tem que ter um equilíbrio. Mas pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água você toma por dia. Porque, ó, de dentro pra fora, tá? Não adianta. É só você cuidar e dentro lá tá ressecado. Não. Toma água mesmo. A pele precisa, o teu corpo precisa. Essa é a melhor dica e é o que você pode fazer de melhor e que custa muito barato pra você fazer. Tomar água. Muita água. Hidrate-se mesmo. Isso faz bem pra pele, pro cabelo, pra tudo que te deixa linda, maravilhosa e saudável. Tá bom? E aí, o que achou? Boas dicas, né? Você veja que não precisa se esmerar muito. Mas, gente, uns cuidados básicos, tá? Com a pele. Eu uso esses produtos que eu mostrei pra vocês. Mas vocês podem adaptar pra sua rotina, pro seu estilo de vida, tá bom? Da maneira que fique correto pra você. Mas água todo mundo pode tomar, não é mesmo? Toma aí. Não esquece de cuidar da hidratação do seu corpo total. Legal? Obrigada por ter ficado aqui comigo. Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo rosa!